Fiorino de ferro Fiorino de ferro Chegou! Quem mandar nesse lugar Chegou! Quem vai fazer a paz acabar Chegou! Quem mandar nesse lugar Chegou! Quem vai fazer a paz acabar Fiorino de ferro Apoio Sacolão Feira da Fruta MXR Auto Center X do Banha E equipe terrorista Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o ralo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o ralo Fiorino de ferro Fiorino de ferro Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Fiorino de ferro Fiorino de ferro Fiorino de ferro Ai Caralho! Quero que rabitão que ela fica de quarta-mão no chão Ai Caralho! Que rabitão! Fica de quarta-mão no chão Ai Caralho! Que rabitão! Que ela fica de quarta-mão no chão DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, malé E aí DJ Guina? E aí DJ Guina? E aí DJ Guina? Fiorino de Ferro, apoio Sacolão Feira da Fruta MXR Auto Center, X do Banha e equipe terrorista Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar E aí DJ Guina? Não reclama não, é aí Guina? Guina? É pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabeto Toca com pressão, soca, soca no rabeto Toca com pressão, soca, soca no rabeto Toca com pressão, soca, soca no rabeto Não reclama não, não reclama não Guina? 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 É pretinha do peito e do bundão Toca com pressão, soca, soca no rabeto Toca com pressão, soca, soca no rabeto Toca com pressão, soca no rabeto Toca com pressão, soca no rabeto Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, DJ Guina? O brabo tem nome DJ Otávio E aí, DJ Guina? E aí, DJ Guina? E aí, DJ Guina? E aí, DJ Guina? Dere DJ! Dó, dó, dó! Fiorino de Ferro Novo Hamburgo e o Grande do Sul Dere DJ, tem que respeitar Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Dere DJ! Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo Não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Eu falei tênis, não falei tênis, não confundo Chacoalha, 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 chacoalha Todo mundo tá ouvindo Leitei Votávio, recuse a concorrência Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, chacoalho, qualho raging Chacoalha, chacoalho, qualho Chacoalha, chacoalha Téres, DJ, tem que respeitar Téres, DJ, tem que respeitar